Glória a Deus! Hoje é quarta-feira, primeiro de novembro, estamos iniciando o penúltimo mês do ano. Glória e com o coração agradecido nós estamos aqui para começar este dia meditando a palavra. E a palavra de hoje vem de Marcos 10, versículo 15. Em verdade, vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que o Senhor Jesus está nos ensinando? Como que é receber o reino de Deus como uma criança? É receber de todo o coração, é ser completamente dependente, não porque entende tudo, mas porque confia e sabe que o Senhor jamais irá desamparar. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro a Ti nesta hora lavado e remido no sangue de Jesus com todos que oram comigo. Pai, obrigado pelo início de mais um mês. Senhor, abençoa este mês, Senhor, na vida de todos aqueles que estão orando, que estão neste momento buscando a Ti, Senhor, que seja um mês vitorioso, abençoado, de crescimento espiritual, o mês de portas sendo abertas. Senhor, de grandes vitórias, de grandes milagres, porque o Senhor é um Deus abençoador, meu Pai, e que nós estejamos recebendo o Teu reino a cada dia como uma criança em completa dependência e total confiança. Em nome de Jesus, eu orei. Amém? Jesus te ama. Tenha um ótimo dia neste primeiro de novembro. O Senhor abençoe este dia e a noite, a reflexão da noite. A paz!